3, 2, 1... Fala galera, sou o Noctark, estamos aqui agora para mais um vídeo E vocês devem estar pensando Ah, Kit, eu posto vídeo hoje Sim, mas isso é um extra Claro que eu sempre posto muitos vídeos Eu encho o canal de vídeos Espero que vocês possam ter conteúdo para assistir Kit, isso pinga Pinga teu cu Bem Se vocês gostam dos meus vídeos Se inscrevam no canal É muito bom E vocês sempre terão atualizações E podem participar dos vídeos Ah, e um detalhe interessante Que vocês vão adorar Podem falar comigo no meu Discord Tenham coragem Se vocês quiserem falar comigo Meu Discord, o link dele está aí na descrição Outra coisa que também está na descrição É meu nome no Discord Podem me chamar nele Venham pessoal Venham para o Círculo de Amizade dos Vencedores Ah, e quem quiser Também participar de vídeos Parceria no Youtube Só chamar que estamos aqui para ajudar Ah Um detalhe interessante dessas parcerias é que Que eu não saio Quem Nunca sai de nenhuma parceria A maioria dos Youtubers parou por conta de Que não queria mais postar vídeos É, mas eu tenho energia de sobrar para postar vídeos Eu tenho vídeos até dezembro Feitos Ou seja Os vídeos de dezembro Já estão feitos Ah, e uma série inteirinha pronta para vocês Que vai estrear no fim do mês que vem Até o próximo vídeo E esse foi um vídeo bem rápido Dúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúd